Música Você descobrirá o tamanho de sua força Quando a sua única saída for superar suas limitações Olá, eu sou Jota Ferreira E este é o nosso programa Superando Limites Solta a vinheta, José Música Música Coisa boa, estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Ops, canal 10 Você também pode acompanhar o nosso programa através do Youtube e o Facebook Hoje, neste programa, você vai viver grandes emoções Teremos o nosso primeiro convidado Nosso primeiro convidado é José Luiz Teixeira José Luiz Teixeira, um cidadão de 47 anos de idade José Luiz levava uma vida tranquila com sua família Quando foi acometido do primeiro acidente Na sequência, vem mais um E aí, o que aconteceu? Acabou se tornando uma pessoa especial Hoje, deficiente que usa prótese nas duas pernas Ele vem contar um pouco de sua história De sua vida, dos altos e baixos vividos em meio a tudo isso Também neste programa, estaremos recebendo Leonardo Leão Leonardo Leão, um jovem de 40 anos Ele, deficiente visual desde que veio ao mundo Mas ele lutou, superou todas as dificuldades Conseguiu se formar como radialista Ele também é profissional, trabalha no setor de telefonia Ou seja, ele é telefonista, atende as pessoas E também ajuda outras pessoas com deficiência A poder mexer com aparelhos eletrônicos Computador, celular, calma Vou contar mais um pouco não Porque quem vai contar toda a história pra gente É o Leonardo Leão Daqui a pouquinho também dentro do nosso programa Um forte abraço a você, telespectador Que está acompanhando o nosso trabalho Aqui na TV Ops, canal 10 Olha, eu agora vou pra o José Luiz Teixeira José, satisfação, alegria em ter-te aqui Junto conosco no programa Superando Limites Seja bem-vindo à TV Ops A satisfação toda é nossa Eu tenho que agradecer mais a ti E obrigado pela oportunidade De estarmos aqui, não é? Pra falar um pouco da minha história José, a vida da gente A gente veio ao mundo E muitas vezes Não sabe o que pode encontrar pela frente Vamos começar do início, José Como foi sua infância? A minha infância sempre foi difícil Nunca foi nada Nunca teve nada fácil na minha vida Eu desde a minha infância Que eu tinha um pai que foi sempre carrasco E quando eu pensei que Não, quando eu completar a minha idade maior Eu vou sair fora Pra ver o que que acontece Mas aos 15 anos já teve acidente Quando eu passei dois anos internado Logo depois de 17 anos Veio haver outro acidente Onde eu perdi as duas pernas, infelizmente José, mas antes desse acidente Você é um menino normal Corria, dançava, brincava, jogava bola E de repente depois desse acidente Já um adolescente Como você acabou de falar Aconteceu essa situação dos acidentes que levou O primeiro acidente Já foi amputado as duas pernas Ou foi a sequência dos acidentes Que levaram a essa situação? Não, no primeiro acidente Não teve amputação nenhuma Mas infelizmente no segundo acidente Que foi em 2006 Teve a amputação das duas pernas Foi uma amputação traumática E eu fui o único sobrevivente, infelizmente Nesse acidente, outras pessoas também Sofreram sequelas que tem até hoje Ou foi só você que ficou nessa situação de deficiente? Infelizmente as demais pessoas que estavam Elas foram chegar a óbito A óbito Então, em meio a tudo isso Você pode dizer que Mesmo tendo essa situação De ter as duas pernas amputadas Mas você ainda saiu vitorioso desse acidente? Saí vitorioso porque eu continuei vivendo E até hoje estou aqui Apesar dos pesados, nós estamos aqui Uma luta grande, né? De repente A vida muda em segundos Quando você Indo ao hospital Acordou Claro, num acidente desse Você foi sedado Quando acordou Que percebeu A falta de suas pernas E aí o seu psicológico, José? Eu não cheguei a ficar em coma, não Do local do acidente Eu estava totalmente consciente da situação Sabia que estava sem as duas pernas já Tanto é que eu perguntava Com frequência A parametro que estava fazendo socorro Eu perguntava por as minhas pernas Ela não me respondia Mas eu já sabia que eu estava sem as duas pernas Mas é uma sensação muito ruim Então já no acidente Você acordado Já percebeu isso E as pessoas ao redor Olhando para você Foi profundo isso, hein, José? Foi muito difícil Assim Não sei nem como é que eu estou vivo aqui hoje Nessa situação Mas Deus é maravilhoso E estou aqui Indo com a vida Apesar dos pesares, né? Tranquilo Você que está me acompanhando agora Pela TV Ops, canal 10 A gente começou a ouvir a história do Zé Um jovem, uma criança, um adolescente E na sequência o que acontece? Vem esse acidente que deixa ele nessa situação O Zé vai falar também A partir de agora Das suas alegrias na vida Como tem enfrentado essa situação De forma De forma Forte e corajosa Buscando sempre Demonstrar que Apesar das dificuldades Mas você que está me ouvindo em casa Você consegue superar suas dificuldades Vem pra mim Eu quero falar sério com você Ou seja Falar olhando pra você Lembre-se Caixão Não recebe carinho Túmulo Só recebe Flores Sepultura Só traz Recordações Então Um conselho pra você Ame Hoje Ame agora Sabe por quê? Amanhã Pode Ser tarde Demais Esse é o nosso programa Superando Limites Esse É o nosso programa Que Pretende Levar até você A emoção E a história De muitas pessoas Que passaram Por momentos Difíceis Na vida Mas estão aí Lutando Mostrando de que Mediante qualquer dificuldade Você pode superar Resta saber Como você está agindo Pra que isso aconteça Em sua vida Mas Lembre-se Lá em cima Jesus Cristo Tem algo bom Pra você E Se você ainda não conseguiu Mas vai conseguir um dia Ser feliz Encontrar Claro A realização Dos seus sonhos José Será que Este momento Desse acidente Quando Você percebeu Que estava Com as duas pernas Praticamente Decepada Nesse acidente Será que foi o pior Momento de sua vida? Eu acho que Foi um momento Muito ruim Porque Naquele momento Ali que eu estava Ambutado Sem as duas pernas Eu tinha um melhor amigo Que Sempre que Viveu comigo No dia a dia E Diante da situação Eu vi ele A um palmo Da minha frente Mas Não podia fazer nada Porque eu estava Preso às ferragens Com as duas pernas Amputadas E sabendo que Poderia vir a óbito A qualquer momento Foi um momento Muito difícil Da minha vida José Tem uma pessoa Que Quer dizer algo A você Agora Ô José Coloca Essa pessoa Que quer dizer Algo Ao nosso Entrevistado José Luiz Teixeira Coloca na tela José Me chamo Daiana Estou aqui Passando Para homenagear Uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa Que em muitos Momentos De dificuldade Nunca desistiu Ele É uma pessoa Que eu considero Massimil Para mim Tenho muito orgulho Dele ser a pessoa Que ele é Entendeu Uma pessoa Que eu tenho orgulho De ter conhecido Essa pessoa Maravilhosa Que ele é Tranquilo A gente viu aí A Daiane Ô José O próximo vídeo Por gentileza Dá mais retorno Para o nosso convidado Aqui A Daiane Falou muito bem De sua pessoa E ela usou Por várias vezes Uma expressão Que é Você gosta De ajudar as pessoas Isso é verdade Isso é muito verdade E assim Num momento Que eu não posso Fazer isso Eu fico Uma coisa Uma sensação ruim Porque eu não estou Podendo ajudar O meu próximo É muito ruim Não poder ajudar E é Uma coisa gratificante Quando eu posso ajudar Eu não mido Esforços Ô José Coloca aqui Na tela Por favor Tem uma foto Que o nosso Convidado Está bem à vontade Fazendo doação As pessoas Está aí Por gentileza Se puder Coloca aqui na foto Melhor Coloca aqui na tela Por gentileza A foto Ô José Qual conselho Você Daria Às pessoas Que muitas vezes Reclamam De pouquinho E pode correr Pode dançar Pode fazer Tudo o que deseja E às vezes Você olha assim E diz Por que Reclama tanto Se estivesse No meu lugar Não seria pior O que você tem A dizer a essas pessoas Eu tenho a dizer Que apesar de qualquer coisa A vida é boa E é importante Se viver Não é E é mais gratificante Quando você consegue Ajudar o seu semelhano O seu próximo Quem é o seu próximo A pessoa que está Mais próxima de você Quando você consegue Fazer isso Você não está conseguindo Fazer a ela A você mesmo Tranquilo Então você Que está me acompanhando Você que está Agora Na TV Ops Canal 10 Comigo Aqui no nosso programa Superando Limites Você que está Acompanhando O nosso programa Aqui Irão passar Muitas pessoas Trazendo a sua História de vida Mas o nosso Objetivo maior É que essa História de vida Sirva de exemplo Para você Que muitas vezes Reclama De pouca coisa Você também Que está nos acompanhando Tem a sua história Deseja Participar Entre em contato Com a nossa produção E venha também Contar a sua história Ser exemplo de vida Para outras pessoas José Tem mais Uma pessoa Que quer Falar Com o nosso O nosso convidado Coloca aqui Na tela Por gentileza Vamos ouvir Essa pessoa E ver Essa pessoa Que quer Trazer um recado Para você José Luiz Teixeira Na tela Eu sou Cida Mendonça E eu estou hoje aqui Para falar de um amigo Este amigo É José Luiz Teixeira É uma pessoa Que sempre que você Necessita Ele está presente Ele sempre ajuda Aqueles Que o procuram Aqueles que necessitam Eu mesma Já fiz um trabalho Voluntário com ele E vi O quanto José Luiz Teixeira É uma pessoa Empenhada A ajudar o próximo Ele não tem As duas pernas Foi amputado Suas duas pernas Mas ele Não se limitou A isso Ele Vai à luta Para aquilo Que ele precisa Para aquilo Que a comunidade Necessita Para os amigos Que necessitam Dele Que o procuram Ele faz o possível Para ajudar O muito Que eu falar De José Luiz Teixeira É pouco É pouco Pelo que eu conheço Então É isso aí Ele é uma pessoa Maravilhosa Que está sempre disposto A ajudar Ao próximo José Que bom Que os seus amigos Reconhecem A pessoa que você é E a força de vontade Que você tem De ajudar as pessoas Eu só tenho mais A agradecer A Deus E assim Quanto mais a gente Se empenha Para ajudar Nosso próximo Mais a gente Está ajudando Nós mesmos Na verdade Então Quando eu não posso Fazer isso Eu me sinto mal Na verdade E quando eu posso Auxiliar A ajudar Meu próximo De alguma forma Esse é o meu método Você que está Me acompanhando Em casa Que coisa linda A expressão Do José Luiz Teixeira Vamos falar agora De segurança Veicular Agora Olha Vamos falar de JR Proteção Veicular Coloca na tela Por gentileza Muito bem José Competente José JR Proteção Veicular É isso mesmo Cobertura Em todo o Nordeste Olha você Não conte Conte com a sorte Conte com a JR Proteção Veicular Para mais informações Ligue para os números 082 9901 575497 082 9901 5497 Ou 082 981 77 36 Ou melhor 8600 Eu falei JR Proteção Veicular O seu carro O seu veículo Com mais Segurança Para você andar por aí Com tranquilidade Zé Luiz Teixeira Qual foi o momento Mais gostoso Importante De sua vida Que você já viveu até hoje Rapaz Um momento Muito bom Muito importante Que eu já vi Na minha vida É estar Com meus amigos Estar presente Estar Me divertindo um pouco Com meus amigos Isso é bom Para falar Em divertimento Ô José Tem uma foto Que ele está No Rio Com o filho Coloca aqui na tela Por gentileza Para que o Telespectador Possa acompanhar Que a pessoa Com deficiência Independentemente Do grau Da deficiência Segura essa foto Aí Zé Por gentileza Ô José Luiz Teixeira Estar com seu filho Estar com seu filho Num momento como esse Maravilhoso Esse é um momento Muito bom Porque eu pensei Que nunca seria possível Porque eu já estou Sem meus membros Sem minhas pernas E eu pensei Que jamais eu poderia Me desfrutar De um banho Do Rio Mas isso aí é só Pensamento Que foi possível E é possível Basta você querer Então Independentemente Da deficiência Você querendo Pode ser feliz Tocando a vida Com normalidade Com certeza E o papel da família Nesse meio O papel dessa família Nesse meio aí É de fundamental importância Certo? Só que Infelizmente Eu não tive muito Apoio de família não Assim As coisas que Eu almejei Consegui chegar lá Foi por determinação própria Zé Agora eu vou lhe fazer Uma pergunta Profunda Você saber que De repente Convive com a deficiência Tem uma foto Ô José Se possível Coloca na tela Que ele está de óculos Está bem à vontade Sentado numa pedra É Em meio à natureza Se você encontrar Pode utilizar Coloca aqui na tela José Ô José Luiz Teixeira E você saber Que tem uma certa deficiência A vontade de viver E aqueles mais próximos Negam atenção e carinho Isso machuca Machuca bastante Isso aí é o que Às vezes impede A gente de prosseguir Porque São barreiras Dificuldades Mas dificuldade maior É do nosso próximo Que acha que a gente Não pode Ou está limitado A certas coisas Mas não é Você pode sim Conseguir Apesar dos pesarem Porque Essa foto Minha mãe foi lá Em Pindoba Em Pindoba Tem um lugar lá Muito bonito E eu parei um pouquinho Aí Deu pra tirar as fotos Aí lá Sentado nas pedras É muito bom Essa foto aqui Representa tudo Representa A alegria De um homem Que vive Um homem Que curte Cada momento Um homem Que mesmo Diante de qualquer Dificuldade Mas mostra Você é Você pode Você consegue É mais ou menos Assim Zé Que a gente tem que Ver a vida Ver a vida Mesmo com dificuldade Mas viver Cada momento Com alegria É viver com intensidade Apesar dos pesarem Mas você Vai lá Vai persistindo E assim Eu tive a putação Das pernas Como todos estão vendo Mas isso Não foi motivo De eu parar não Foi motivo De eu andar mais Foi onde eu consegui Desempenhar mais Foi Por incrível Diz Agora que eu vou andar Agora que eu Foi que eu andei Porque eu adaptei carro E fui parar Em Recife Aracaju Ceará Por toda parte Do estado Do estado E fora do estado Foi onde eu andei mais Foi sem as pernas Foi completamente Tudo bem A você que está Me acompanhando agora Em casa Eu quero dizer a você O seguinte Vem pra mim José Eu quero dizer A você O seguinte Volte sempre Volte sempre O seu olhar Volte sempre O seu olhar Para o sol E as sombras Ficarão Para trás Se você pensar Sempre de forma Negativa Sabe aonde você vai Há lugar Nenhum Pense sempre Positivo E pra frente Dificuldade Todo mundo tem Mas pra superar elas A força tem que vir De dentro De você Tá bom Olha Eu quero falar agora Falar agora De seleto Contabilidade Olha Seleto Contabilidade Sua empresa Merece o melhor Seleto Contabilidade Mais que um escritório Um parceiro Para o seu negócio Instagram Seleto Contabilidade E-mail Seleto Contabilidade Ponto A-L Arroba Gmail Ponto Com WhatsApp 082 98187 8225 Eu falei Seleto Contabilidade Sua empresa Em boas Mãos Ô José Você me falou Viajar Você tem motorista Ou motorista É você mesmo Você falou Carro adaptado Então significa dizer Que esse José Viajante É você No volante É porque Eu coloquei Várias pessoas Para estar comigo Mas Não deu certo não E eu fiquei Me perguntando E agora O que é que eu vou fazer Aí eu tive que me adaptar Viver Uma outra vida Que não foi fácil Mudar de habilitação Para cada Você dirige com os pés De repente Você passa a dirigir Com a mão É bem diferente O sistema é totalmente outro A sua atenção Vai ser redobrada Foi muito difícil Mas infelizmente Foi eu mesmo Estou por aqui E toco o barco Eu mesmo Quento e arrochado Com certeza Mostrando que é bom viver Com certeza Mais ainda E a deficiência Não impede Ninguém de ser feliz Ou impede Não Não impede não Tá certo Inclusive tem uma foto Coloca aqui O pessoal da mesa Master Coloca aqui uma foto Que ele está dirigindo Ele está dentro do carro Ele tirou uma selfie Ou alguém tirou pra ele Mas tem uma foto Bem legal Aqui Pronto Essa foto Você estava indo pra onde? Pelo que percebe Você estava viajando Mas tem um fardamento ali Era nos momentos Que você estava viajando Pra ajudar as pessoas? Nesse momento aí Eu estava fazendo arrecadações Arrecadações Pra fazer Sexta básica Pra distribuir Pra as pessoas Que não tem nada Ou seja Sua deficiência Não te impede De ter um coração bondoso E servir as pessoas É isso? De forma nenhuma Passou a ser mais generoso ainda Ou seja Porque você de repente Sentiu na pele O que muitas pessoas passam E não tem acolhimento É isso? Não tem acolhimento Não tem a quem recorrer E a gente fica Vendo essas situações Mas se você ficar só ouvindo De braço cruzado Não vai adiantar nada Você tem que dar Um primeiro passo E qual é o primeiro passo Que você tem que fazer? O que tiver em sua volta Que você conseguir fazer Você vai lá e faz Tranquilo Vem pra mim agora Você que está em casa A gente está ouvindo Os relatos do José A história dele Daqui a pouquinho No segundo bloco Você vai conhecer Uma história Também tocante Do Leonardo Leão De 40 anos de idade Ele deficiente visual Mas que também supera Todas as dificuldades Dando a volta por cima E mostrando Que mesmo com deficiência O ser humano Merece e precisa ser feliz Até porque todos nós Somos filhos De um ser maior Chamado Jesus Cristo Eu agora quero falar De JF Móveis e Eletros JF Móveis e Eletros Sua casa com mais aconchego Para sua família Visite o Instagram JF Móveis e Eletros E conheça o que a JF Tem de melhor pra você JF Móveis e Eletro Mais conforto e qualidade Para sua família Rua professora Marili Barbosa Centro de Itacoarana Alagoas Móveis com requinte e qualidade Tem nome É JF Móveis e Eletros No município de Itacoarana Esse é o nosso programa Coloca na tela o nome Do nosso programa Muito bem Superando Limites Aqui na TV Ops Canal 10 Muitas emoções E exemplo De luta E de vida E você em casa Que está me assistindo agora Você Vem pra mim Vamos conversar Nós dois Dê um bom dia Alguém hoje Será que você compartilhou O que você tem De mais precioso E muitas vezes Você não desperta Pra isso Que é Abraçar alguém Dê um abraço Tem alguém Que está precisando do seu Pode ter certeza E muitas vezes Até dentro De sua casa É algo que a gente Vai falar daqui a pouquinho Porque se existe um problema Muitas vezes Hoje em dia Existe a tecnologia Existe tudo Mas as pessoas Estão esquecendo Que existe também O afeto Entre elas E muitas vezes Mesmo acompanhada De muita gente Dentro de uma casa Você Talvez você Que está me assistindo agora Está se sentindo Solitário E sozinho José As pessoas Às vezes Viver com Olhar diferente Porque você Tem essa deficiência Você já percebeu isso? Infelizmente É o tabu Que a gente tem Que enfrentar É isso que você Está falando É indiferença Que a gente Percebe nas pessoas Como se a gente Fosse De um outro planeta Ou seja Algum ET Mas nós somos Pessoas normais Apesar de Temos algumas Limitações Somos seres humanos Apesar de Usar a perna mecânica Apesar de Que nem um amigo Leo Que não tenha Sua visão Andar com a varinha Para guiar ele Mas somos Pessoas normais Somos seres humanos Igual a qualquer outro Verdade E lamentavelmente Tem pessoas Que ainda Não despertou Para o respeito Ao cidadão E o respeito Com as pessoas Com deficiência Agora eu quero Tocar Num ponto Eu quero Tocar num ponto Que muitas vezes Você que está em casa Tem o seu comércio E ainda não Percebeu isso É a questão Da Da acessibilidade Das pessoas Com deficiência O Leo Daqui a pouco O nosso outro Novidado Vai tocar nesse assunto Mas eu gostaria Também De tocar com você Está cada vez mais Se tornando difícil Se locomover Nas cidades Seja ela Grande ou pequena E muitas vezes Até dentro De casa mesmo A questão Da acessibilidade Não é José? É com certeza Esse ponto aí É um ponto Que você Trouxe O assunto Porque Dificulta muito A acessibilidade Da gente Ter acesso Não é Tem que ver Muitas das vezes Que eu vou A algum canto Mas termino Desistindo Por causa Da acessibilidade Não tem como Chegar até lá As pessoas Tem que se voltar E ver que Tem pessoas Que não Não tem a mesma Como é que eu posso Acessibilidade Não chegar até lá Mas Aos poucos Acho que isso Vai se normalizando Tranquilo Esse é José Luiz Teixeira Aqui conosco Agora Ô José Daqui a pouquinho Eu vou chamar Um intervalo Mas antes Eu gostaria José Coloca na tela Aqui Que tem mais uma Pessoa Que quer mandar Um recado Para o nosso Convidado Olá Me chamo Bia E estou aqui Para homenagear Uma pessoa Muito especial Que é Muito conhecida Aqui em Taquarana Como José Luiz Teixeira E as pessoas Conhecidas Como Teixeira Quero falar Aqui Que ele é Uma pessoa Boa Amorosa E Uma pessoa Deficiente Uma pessoa Especial Que apesar De todas as Dificuldades Dele Ele nunca Baixou a cabeça Zé Baixar a cabeça Mesmo Não baixar A cabeça Mesmo Tendo deficiência É importante Para seguir em frente E ser exemplo Para as outras pessoas Isso aí é fundamental Porque se você Baixar a cabeça Diante do seu obstáculo Isso aí é um É o fim da Vamos dizer que O fim da picada Não é? Você tem que ser mais De que os seus problemas Nem que seja um centímetro Você te superar Nunca ser menos Ser mais E não é fácil Mas você tem que Permanecer de cabeça Erguida E saber que Você vai chegar De alguma forma Deus vai te Dar ajuda De alguma forma Você vai conseguir chegar Assim E para isso Permanecer de cabeça De cabeça Entendeu? Então Olha que Boa Eu te amo Papai Zé Eu acredito que Pode chorar Que eu me emocionei Também Este Eu acredito que Foi o seu maior Presente na vida E ver ele agora Num momento como esse Você contando A sua história De superação Ele vim dizer Papai Eu te amo Isso daí foi A razão De eu estar Até então Como eu estou De cabeça Erguida Porque Eu pensei Era tudo Que eu pedi a Deus Era que me desse Um varão Uma pessoa Masculina Ao meu lado Mas Eu Já não Apagado as luzes Eu disse que Isso não ia ser possível Mas Deus Mostrou que não era impossível Não Foi possível Tanto é que Está aí lá Com cinco aninhos E é O meu xodoro Para Deus Tudo é possível E foi até Possível E ele proporcionou Essa sua vinda À TV Ops Muito obrigado Por ter aceito O nosso convite Ter vindo aqui Na TV Ops Canal 10 Contar sua história De vida Ser um exemplo De vida E dizer a todos Que mediante Qualquer dificuldade Mas a gente pode Se tornar um vencedor E ser uma pessoa feliz Muito obrigado Por ter aceito o convite E estar aqui conosco Na TV Ops Eu que tenho a agradecer Joutinho Muito obrigado a você E a todos Agradeço muito Porque só Deus Para nos proporcionar Momentos bons Como esse Tranquilo Vamos a um intervalo Na sequência Eu trago Para contar a sua história Leonardo Leão Um deficiente visual De 40 anos de idade Contando a sua história Aqui Na TV Ops Canal 10 Ops Telecom Levando o mundo Até você E tudo isso Com o poder da fibra óptica Tenha na sua casa Internet de alta velocidade E TV Em alta definição Com planos a partir De 129 reais Com mais de 108 canais Em HD Ligue 3529 2324 E 99944 8863 E assim o melhor Internet e TV Seja HD Seja Mega Seja Ops Telecom Para algumas pessoas É impossível Comer todos os dias Um delicioso Cuscuz Mas isso agora é possível Com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa Ele é rico em fibras Que acelera o trânsito intestinal E ajuda o organismo A absorver menos calorias E colesterol O que é bom Para hipertensos Pessoas que querem perder peso E diabéticos Flocão Fibras Coringa O único flocão Com selo da Associação Nacional De Diabetes Em meio a exuberância Da praia Que é considerada A mais bonita do Brasil No litoral sul de Alagoas A Ops Telecom Chega na Praia do Francês Inaugurando Uma loja Com os equipamentos Mais modernos E de última geração Que proporciona A você Melhor qualidade De internet E TV a cabo São quilômetros De fibra ótica Seja HD Seja Mega Seja Ops Telecom A alegria era visível No rosto de Dona Silvana Ao receber o kit de proteína Entregue pela Prefeitura De Palmeira dos Índios As famílias dos beneficiários Da APAI do município Mas a senhora imagine Uma casa Com quatro pessoas Os dois desempregados A felicidade que é Receber Uma alimentação dessa É uma alegria, né? Para os pais de família Que continue assim, né? Foram mais de 250 famílias Beneficiadas com a ação Uma parceria entre Governo Federal E o município de Palmeira dos Índios Foi beneficiada Com essa portaria Do Governo Federal Onde eles enviaram, né? Esses kits de proteína E aí foi uma parceria também Juntamente com a Prefeitura Municipal De Palmeira Mais precisamente Com a Secretaria de Assistência Né? Esses kits todos Foram montados Pelo pessoal da Secretaria A Secretaria de Assistência Social Do município Falou do processo De aquisição De recursos Para as ações do município Né? Contribuir com o reforço Nutricional, né? Com a alimentação Principalmente dessas pessoas Idosos Que são, né? Público de risco Para o contágio, né? Do Covid E pessoas com deficiência Essas pessoas com deficiência De famílias Em situação de vulnerabilidade social E como eu já mencionei Acompanhadas, atendidas Pela APAI Aqui do nosso município Palmeira dos Índios Novos tempos Uma nova Palmeira Tem novidade na Ops Telecom São planos com mais download E upload pra você Além de vários aplicativos de streaming E a melhor TV Por assinatura da região Planos de internet A partir de 55 reais E aqui na Ops Telecom O que você contratar de download A gente também libera de upload Assim você consegue enviar Muito mais conteúdo Assine o melhor em internet e em TV Seja HD Seja Mega Seja Ops Telecom Assine já 3529-2324 Ou 999-19-2824 Olá, estamos de volta Esse é o nosso programa Superando Limites Eu quero falar com você Que está me acompanhando agora A diferença entre o vencedor O vencedor e o perdedor Muitas vezes não são os obstáculos Que encontram pela frente Mas sim A vontade de vencê-los Então tenha mais vontade Seja mais aguerrido Naquilo que você deseja Alcançar em sua vida E pode ter certeza Você vai tirar de letra Todas as dificuldades Dar a volta por cima Como se diz Sacudir a poeira Claro E se tornar um grande vencedor Olha Neste Neste segundo bloco Vamos conversar com o Leonardo Leão 40 anos Já falei Já apresentei o Leonardo Leão Inclusive tem uma foto Que o Leonardo está assim De bem com a vida Bem tranquilo E daqui a pouquinho Você vai acompanhar Essas fotografias Aqui na tela do nosso programa Eu vou conversar com o Leonardo Leonardo Seja bem-vindo Que bom contar com a sua presença Aqui no nosso programa Ok Zota Muito obrigado A todos da TV Ops Canal 10 E eu só tenho a agradecer Pela oportunidade E o que me traz aqui Nesse programa Através de seu convite É contar um pouco Da minha história Da dificuldade de vida O que eu enfrentei E enfrento hoje em dia Então É A vontade para Responder as perguntas Aqui Tranquilo Leão Se você quiser Aproximar mais o microfone Fique à vontade Fique relaxado Tranquilo A nossa alegria E a alegria Do telespectador Que agora nos acompanha Pela TV Ops Canal Canal 10 E também pelo Youtube Facebook É muito grande Por quê? Aqui vamos conhecer A sua história Não é todo mundo Que tem coragem Léo De estar num momento Como esse Contando a sua história Mas se você veio Porque você quer Ser E eu acredito Depois que as pessoas Ouvirem O que você tem a dizer Você vai ser Exemplo de vida E exemplo De superação Léo Essa A sua deficiência Foi desde que você nasceu Ou foi num decorrer da vida? Olha Minha deficiência Foi assim que eu nasci Nasci prematuro De seis meses Muita gente dizia Ah esse rapaz Essa criança não vai Sobreviver Enfim Por conta do Nasci prematuro Foi um erro médico Até a minha avó Minha tia Minha avó Mãe Tudo que eu tinha Infelizmente Ela já não está mais conosco Ela disse Ah essa criancinha É Dá pra colocar Dentro de uma caixinha De sapato Brincando comigo Assim Me falando Mas ela sempre Foi O pouco que eu sou Hoje Ela é o espelho Tudo que eu aprendi Na vida Foi um ensinamento Dela Da minha tia A avó Mãe Eu chamava assim E chamo até hoje Tudo que eu tinha E a minha mãe Também Que É Um ensinamento O espelho Pra que eu siga A minha vida Enfim Enfrente os obstáculos Graças a Deus O apoio Da minha família Também Tranquilo Tranquilo Eu quero até Lhe pedir desculpa E perdão Porque no início Eu falei O Leonardo Nasceu já com a deficiência Mas na verdade Você nasceu prematuro E na sequência Foi que veio A questão da A situação da deficiência Mais ou menos assim Então me desculpe Não, tudo bem Por ter me expressado Dessa forma Sua infância Como foi? Olha, a minha infância Foi como uma criança Assim, normal Assim, outra Qualquer Eu costumo dizer Apesar da minha limitação Visual Andar de bicicleta Andar de bicicleta Andar de bicicleta Muito Que eu gosto Lá Próximo da rua Onde que eu morava Corria muito Criança Qual criança Que eu não gosto de correr? Toda criança Ela brinca Corre Jogava bola Ora, muita gente Perguntou Como é que o deficiente Visual joga bola Se ele não está vendo? Eu estou entendendo Então assim Eu jogava Meu irmão Colocava um plástico Na bola Vários Sacos de plástico Na bola Para perceber O barulho Então onde a bola Estava indo Tinha Tentava Fazer alguma coisa ali Então foi uma criança Eu sempre gostei De jogar bola Brincando aquelas armas De Brincadeira de criança Mesmo Entendeu? Eu sempre gostei Então Léo Desde que você Chegou a esse mundo Você disse Nasceu prematuro Mas disse Eu tenho que Sobreviver a isto E de repente Veio a questão da visão Mas você nunca Desistiu Trouxe com você O dom de dizer assim Eu vim para fazer a diferença E ser feliz E mediante qualquer dificuldade Vou fazer isso acontecer Foi mais ou menos isso? Com certeza Eu nunca desisti Assim das Dificuldades Que possivelmente Eu tinha Sempre Gostei de fazer Novas amizades Tinha Até mesmo na escola Que eu estudei Inicialmente Na escola Para deficiente visual E depois Eu fui para a sala Que chamam Sala regular Sala normal E aí Deu sequência Você Tinha A ajuda Dos amigos Na escola Colaborava Ou você sofria bullying Olha Graças a Deus Eu nunca passei não Por esse problema não Não passou Não Porque eu sempre fui Uma pessoa Bem comunicativa Ativa Eu gosto bastante Exatamente Então graças a Deus Comigo Não aconteceu isso Aconteceu Foi em 98 Em 1998 Na época que eu morei em Salvador Aconteceu com uma amiga minha E eu fiquei muito triste Pela situação que ela passou Desagradável Eu estou entendendo Ô Leonardo Hoje você Estudou Se formou Eu estive olhando O seu currículo Você é radialista Telefonista Trabalha Foi difícil O acesso Ao mercado De trabalho? Olha Atualmente No momento Eu não estou Trabalhando Estou em busca De um trabalho Mas assim Já trabalhei Em vários setores Como telefonista Já Fiz Rádio Web É uma coisa Que eu Eu gosto muito Bastante Da comunicação Essa É a minha área Eu acho Que eu nasci Para isso Ô Leonardo Eu já percebi Já vi Em alguns momentos Você no comércio De Arapiraca Sozinho Tranquilo Numa boa Inclusive tem umas fotos Aqui se o José Poder colocar Que tem você Em praias Você é um cara Que gosta de festa Eu vi você Fotos no carnaval Nas festividades juninas Na praia Você é um cara Que vive cada momento Mesmo com Essa sua Essa sua deficiência Com certeza Eu costumo Diriblar as dificuldades Que nós temos São muitas barreiras Não é fácil Principalmente na vida De um deficiente visual Mas a gente procura vencer Todos os obstáculos Que não são nada fáceis Tá certo Olha Eu vou falar agora Com você que está em casa Você que tem o seu carro Sua moto Seu caminhão Seu ônibus Sua van Olha Você já tem A proteção Que o seu carro precisa Ainda não Chegou a hora De você obter A melhor em Alagoas JR Proteção Veicular Cobertura Em todo o Nordeste Olha Não conte com a sorte Conte Com a JR Proteção Veicular Para mais informações Ligue para os números 829-99-01-54-97 Ou 829-81-77-86-00 JR Proteção Veicular Você com mais tranquilidade Para andar por aí Com o seu veículo Agora Vindo aqui para o nosso convidado O José Se encontrar as fotos Vai colocando Enquanto eu vou conversando Aqui com o nosso convidado Colocando as fotos Aí Para que As pessoas possam Acompanhar E conhecer um pouco mais Do nosso convidado Eu olhando O seu currículo A sua ficha Que a produção me passou De que você Ajuda pessoas Que também tem Deficiência visual A terem acesso A aparelhos eletrônicos Como computador Celular Conte um pouco Dessa sua ação social Para as pessoas Que também Têm A deficiência visual Eu gosto bastante De ajudar as pessoas Que procuram Equipamentos acessíveis Telefone Inclusive Nós temos o leitor de tela Que ele nos auxilia Inclusive eu sou totalmente Assim independente De um telefone Eu consigo fazer tudo Fazer meus pagamentos Enfim Várias coisas Usar vários aplicativos Através da voz Que é o leitor de tela Computador também A mesma coisa O computador ele é normal Tá Só instalar o programa De voz Eu consigo fazer tudo Inclusive Eu ajudo Também as pessoas Que elas me procuram Para Ao cumprir um telefone Eu quero ativar O leitor de tela Você pode fazer isso Posso Inclusive Eu vou até Configurar o telefone De uma amiga Que ela deixou comigo Para Colocar o leitor de tela Para ela Então Você Você que está em casa Agora Se de repente Não sabe como fazer isso Procure o Leonardo Ele vai ensinar Se de repente Você Precisa Dessa 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 plataforma Que vai ajudar De repente Você tem alguém Que tem O problema Da deficiência visual Entra em contato Com o Leonardo É um profissional Excelente E trabalha Da melhor forma possível Tive a satisfação De estudar dois anos Com ele No curso de radialismo E um cara competente Amigo Corajoso Agora Leonardo Você é casado Solteiro Está namorando Ou É só na balada Não No momento Eu estou Estou namorando Estou com uma pessoa E Deus quiser Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Espero que A gente Consiga Os nossos objetivos E Voltando aqui Jota Se você me permite Fica à vontade Com relação aos equipamentos De acessibilidade É Micro-ondas Muita gente Meu Deus É muito difícil Como é que um deficiente Vai mexer no micro-ondas Se não tem botão Não tem nada Então a minha irmã Ela fez umas adaptações No meu micro-ondas Né Então colocou Tipo umas etiquetas Então eu sei Para cada função Tem a função dos números Tem a função Liga e desliga E mais alguma outra coisa Que eu queira fazer Para todos os botões Etiquetados A mesma coisa Eu não sei se eu posso falar aqui Tranquilo Fica à vontade Mas se vocês me permitem Também aquelas Fritadeira elétrica Né Aqueles Que chamam E-fry Eu também mexo Com aquilo ali Tranquilamente Né Porque a minha irmã Fez essas adaptações Também Então É Ficou bem bacana Nunca uma coisa Que nunca pode faltar Meu cafezinho Eu também faço Meu café Inclusive Me chegou a informação De que Você mora Sozinho É verdade Exato Eu moro sozinho Né Eu consegui Graças a Deus A minha Independência Esse ano Está mais ou menos Uns Cinco meses Já que eu moro Sozinho Né Vou No comércio Resolvo as minhas coisas Enfim Enfim E foi O que eu mais queria Na minha vida A minha Independência E graças a Deus Eu consegui Eu agora Olha o Léo Léo Reflexão Meios de ser feliz Para que a gente É É que Tem Tem Deficiente visual Em casa Enfim Deixa lá Largado no canto Né Como Trancado Não vai nem Na porta de casa Não faça isso Incentive ele Porque isso leva A pessoa A depressão Entendeu Leva a pessoa A depressão E isso não é bom Muita gente está Filho como se fosse Um coitadinho em casa A verdade Eu vou dizer Um português Bem claro Cria como se fosse Um bicho em casa Não faça isso Você que está Acompanhando agora a gente Não faça isso De maneira nenhuma Tranquilo Sabe as palavras De quem vive Uma situação Que para muitos Seria O final de tudo Mas Para ele É apenas Um começo De superação De demonstração De que Quem quer Pode e consegue Até porque A força de vencer Vem de dentro De cada um de nós Olha Eu agora Quero convidar você A conhecer Os trabalhos De contabilidade Que é A seleto Contabilidade Tem para você E sua empresa Sua empresa merece O melhor Merece Seleto Contabilidade Mais que um escritório Um parceiro Para o seu negócio Seleto Contabilidade Esse é o Instagram Esse é o Instagram Seleto Contabilidade E-mail Seleto Contabilidade Ponto Al Arroba Gmail Ponto com WhatsApp 8282 8282 8282 98187 8225 Seleto Contabilidade Sua empresa Em boas Mãos Você falou Você falou Muito forte Companheiro Você falou Algo muito forte Amar o próximo É preciso E principalmente Quando a pessoa Tem deficiência A família Os amigos Nesse meio É fundamental Trazer alegria Energia Algo positivo Para que tenha mais ânimo De viver a vida De forma satisfatória Concorda? Com certeza Concordo É muito importante Ter sua família Ou seu familiar Os amigos Para que eles Ajudem Eles sirvam De estímulo Não para jogar Você para baixo Isso Não vai levar Você a nada Por isso que eu digo Eu disse E reitero aqui Você corra Atrás De seus objetivos Então Vem cá Você Você que está em casa Vamos conversar Acabamos de ouvir O nosso convidado Dizer Corra atrás De seus objetivos E você O que está fazendo Para conseguir Atingir a sua meta Atingir aquilo Que você Deseja De melhor Para a sua vida Não cruze Não cruze os braços Diante das dificuldades Mas sim Diga sempre Dentro de você Serei Um vencedor Existe algo Muitas vezes Que complica Muito a nossa vida Quando nos deixamos Levar por palavras Ou algo Que alguém nos diz Que deixa lá Embaixo E você Dá ouvido Não faça isso Ouça só as coisas boas E pode ter certeza Que você Irá Fazer Com que Tudo de bom Aconteça em sua vida Eu quero Dizer a você Companheiro Que aqui está conosco Radialista Amigo de profissão Que ser um exemplo De vida É importante Para muitas pessoas Que estão em casa Você lembra Do nosso curso Com certeza Quanto alegria Você Trazia para a gente A turma toda Se rendia a você Porque você Era o que Exemplo de vida Junto com você Lembra do Gigi Gigi Neves Lembro De boca da mata Também radialista É importante Léo Quando você está Num setor Que tem pessoas Que tem a sua Mesma Dificuldade Mas Mesmo assim Transmite também Alegria para você Ânimo de vida Isso lhe conforta Olha É bem bacana Por exemplo Todo lugar que eu chego Graças a Deus Eu sou muito bem recebido Um lugar Outro Que há alguma indiferença Mas isso a gente Tira de letra Mas é muito bom A gente chegar num lugar Ser muito bem acolhido Inclusive Até o companheiro Aqui da TV O Walter Gomes Eu fiz o curso Estava eu e você Na mesma turma Que ele Muita gente bacana Que eu conhecia No meio da comunicação Tivemos Grandes Professores Que Nos ensinou Bastante coisa Produtiva Que eu procuro levar Até hoje Ô Leonardo Eu percebi De que você Gosta também De tomar banho de piscina Inclusive tem uma foto Que você está Com os amigos Na piscina Natação Traz Um relaxamento Para o músculo A mente E Leonardo Quando pode Dar os seus mergulhos Eu não sei Nada muito não Sabe Mas Estamos tentando Remar Contra a maré Mas A gente Tenta aproveitar a vida Da melhor maneira possível Tranquilo Ô Leonardo Quando você Começou A ter acesso A aparelhos Eletrônicos A dificuldade Foi muita Você teve Professor Conta um pouco Dessa situação Para que as pessoas Que estão nos acompanhando Agora Pela A TV Ops Canal 10 E também Pelo Youtube E o Facebook Possa Sentir O quanto é importante A gente buscar Alternativas Que possam Nos proporcionar Acima de tudo Acesso Até então Algo Desconhecido Olha No começo Foi um pouquinho Difícil Eu morei um tempo Aqui em Arapiraca Depois Eu morei Em Maceió E no fim Dos anos 90 Eu morei em Salvador Morei 3 anos lá Então lá Eu comecei A ter um pouco De aula de informática Em 98 Aí Estive um pouco Afastado Por conta Que na época A condição Não permitia Então Eu fui Para Voltei Para Arapiraca Então voltei Para valer Mexer com informática No fim de 2005 Eu tinha um primo Que ele morava Com a gente Então ele comprou Um computador Que na época Eu não trabalhava Não trabalhava Ou ganhava pouco Enfim Não podia comprar Meu computador Então ele comprou Um E eu fiquei usando Um pouco No começo Nossa Será que eu vou aprender Isso tudo aqui Eu tive muita ajuda De uns amigos Não é Muita ajuda mesmo E de lá para cá Eu não larguei mais Eu gosto bastante Informática Sempre que posso Estou lendo O site Notícias Uma pesquisada Enfim Eu gosto bastante De ouvir música Também Então Eu tenho umas músicas Em casa Inclusive Estava dizendo Aquele batom de música Que eu tenho Dá para montar Uma rádio Com a olhar Não sei Mas Dá para algumas coisas Tem em média Aqui umas 40 mil músicas Que eu De todo um pouco Eu ouço Ou seja Tudo aquilo Que traz benefício A sua pessoa Você faz uso Para que O seu psicológico Possa viver sempre assim Dessa forma Relaxado É mais ou menos isso? Com certeza Eu gosto bastante Um dos meus Robes preferidos É ouvir música Gosto muito E hoje Com essa tecnologia Ficou Muito bom Nós estamos Eu a cada dia Eu digo assim Ninguém sabe nada No mundo da tecnologia Hoje Porque a cada dia Tem um novo Aprendizado E para o deficiente visual Mais um desafio É mais um desafio Com certeza Você tem medo De desafio? Não tenho Você nasceu para quê? Eu nasci Para vencer Com fé em Deus Estou vencendo E superar todos Os limites Coisa linda Parabéns O nosso convidado Olha Agora eu quero falar Com você Que está em casa Às vezes Você está aí A poltrona Está ruim O sofá A mesa Chegou a hora De trocar seus móveis Com requinte Qualidade E para você Que tem bom gosto Eu indico aqui JF Móveis E Eletro Olha JF Móveis E Eletro Sua casa Com mais aconchego E conforto Para a sua família Visite o Instagram JF É underline Móveis E Eletros Conheça o que a JF Móveis E Eletros Tem para você Na rua Professora Benedita Marili Barbosa No centro De Itacoarana Visite o Instagram JF Underline Móveis E Eletros E claro Você vai comprar Tudo em móveis Com requinte Qualidade E o menor preço Da região Quero agradecer A você Companheiro Obrigado Por ter aceito O convite Estar aqui Conosco E trazer Essa sua História Brilhante De superação Para todos Que nos acompanham Pela TV Ops Canal 10 E pelo Youtube E também O Facebook Você que está Nos acompanhando Em casa Olha Muito obrigado Muito obrigado Esse é apenas Mais um Dos programas Que Na sequência Virão aí Trazendo Histórias Brilhantes E você que está em casa Procura a nossa produção Se você Deseja também Contar sua história Aqui conosco Passar sua história Aqui No telão Da TV Ops Muito obrigado Irmão Pela presença E olha Foi de uma Grandiosidade Imensa Toda a sua história Aqui dentro Do nosso programa Superando Limites Olha Eu só tenho a agradecer A você Jota Ferreira E a todos Aqui da TV Ops Canal 10 Que me receberam Muito bem Eu só tenho a agradecer E Está aí A minha história Para Contar um pouco Da minha história Para que vocês Reflitam Para você Que está desanimado Em casa Ah Não vou fazer isso Ou Talvez esteja pensando Uma coisa Não Muito boa Fazer Não faça isso Tenha fé em Deus Acima de tudo Sem Deus Nós não somos Absolutamente Nada Então fica aqui Os meus sinceros Agradecimentos Muito obrigado Pela oportunidade Tranquilo Esse foi o nosso Convidado Leonardo Leão Aqui dentro Do nosso programa O programa Superando Limites Contando a história De muitas pessoas Gradativamente Estamos Eu Não me tornando O contador de história Mas proporcionando Junto Com a TV Ops Canal 10 A oportunidade Para que As pessoas Venham para este programa Que possam aqui Contar o seu exemplo De vida Olha Eu quero Agradecer Toda a equipe Mais um Excelente programa Aos convidados A minha produção Porque Sem vocês Pode ter certeza Que este programa Não existiria Agora eu quero Conversar agora Com você Finalizando o nosso programa Na vida Você é Tudo aquilo Que decide ser Sonhe Trabalhe Planeje E tenha Muita fé em Deus Um dia Você será Um grande Vencedor na vida Um forte abraço Desse seu amigo Jota Ferreira E até o nosso Próximo encontro Aqui Na TV Ops Canal 10 Com mais um programa Música Música Legenda Adriana Zanotto